Coletânea dos escritos de Niteren Daishonin, volume 1, Associação Brasil SGI, Gosho 41, Carta para Gijobo Cenário histórico Daishonin escreveu esta carta em Itinosawa, na ilha de Sado, no quinto mês de 1273, e endereçou a Gijobo, que havia sido seu veterano no templo Sei-cho-ji, na província de Awa. Quase um mês antes, Niteren Daishonin havia escrito O Objeto de Devoção para Observar a Mente, em que explica sobre o objeto de devoção, no que se refere à lei e sobre a correta prática para atingir a iluminação nos últimos dias. O profundo conteúdo desse tratado volta a ser exposto resumidamente nesta carta. Niteren Daishonin declara que, de todos os capítulos do Sutra do Lótus, ele considera a extensão da vida particularmente importante. Ele cita a passagem Daishonin declara que, na condição de Buda dos últimos dias da lei, ele compreendeu e incorporou Nam-myoho-renge-kyo das Três Grandes Leis Secretas, contido nas profundezas do capítulo A Extensão da Vida. Esta é uma de suas primeiras referências encontradas em seus escritos sobre as Três Grandes Leis Secretas, a recitação ou Daimoku de Nam-myoho-renge-kyo, o objeto de devoção, o Go-hon-zon, e o local de devoção, o santuário. Vamos à leitura, Gosho 41, Carta para Gijobo. Ponderei cuidadosamente sua pergunta em relação aos ensinamentos budistas. O benefício do Sutra do Lótus é uma condição de vida que só pode ser compreendida por Budas. É uma iluminação interior que não se compara sequer à sabedoria das emanações de Shakyamuni, das Dez Direções. Por isso, como o senhor bem sabe, até o Grande Mestre Tian-tai, ao comentar sobre o Ideograma Myoho, disse que o definia como algo que estava além da compreensão comum. No entanto, é possível dividir esse Sutra em várias práticas. São os ensinamentos que somente homens como Tian-tai, Myo-lei e Deng-gyoho conheceram. O Grande Mestre Deng-gyoho, em particular, mesmo sendo a encarnação de Tian-tai, enviou emissários à China da dinastia Tang, em diversas ocasiões, na tentativa de esclarecer dúvidas de outras pessoas. O que importa, na realidade, é que a essência deste Sutra está nos ensinamentos da possessão mútua dos Dez Mundos, dos cem mundos, dos mil fatores e dos três mil mundos, num único momento da vida. Esses ensinamentos estão descritos na obra Grande Concentração e Discernimento. Em segundo lugar, o ensinamento do qual eu, Nitiren, dependo, é o capítulo A Extensão da Vida. Apesar de Tian-tai e Deng-gyoho também compreenderem, de maneira geral, esse capítulo, eles jamais o expressaram em palavras. O mesmo ocorreu com Nagarjuna e Vasubandhu. A parte inverso do capítulo afirma Com a mente única de desejar ver o Buda, sem hesitar, mesmo que isso lhes custe a vida. Com base nessa passagem do Sutra, eu revelei o estado de Buda em minha própria vida. Foi essa passagem do Sutra, aliás, que me possibilitou incorporar as três grandes leis secretas, ou três mil mundos, num único momento da vida, na prática, que se encontra no capítulo A Extensão da Vida. No entanto, mantenha isso em total segredo. O grande mestre do Monte Rei, Deng-gyoho, viajou para a China e recebeu explicações sobre o significado dessa passagem. Única refere-se ao único caminho puro, e mente indica todos os fenômenos. É por isso que o grande mestre Tiantai, ao descrever o ideograma chinês com o qual se escreve mente, explicou que os quatro traços do pincel para desenhá-lo representavam a lua e três estrelas, e que isso indicava que a mente do efeito do estado de Buda era pura e límpida. Eu, Nichiren, declaro que Única significa Myo ou Místico, Mente é Ho ou Lei, Desejar é Ren ou Lótus, Ver é Gê ou Flor, e Buda é Kyo ou Sutra. Ao propagarem esses cinco ideogramas, os praticantes deveriam fazê-lo sem hesitar, mesmo que isso lhes custe a vida. A passagem, com a mente única de desejar ver o Buda, pode ser lida da seguinte maneira. Observar o Buda com a mente única, concentrar a mente para ver o Buda, e quando observar a própria vida, perceber que esta é o Buda. Como obtive o fruto do estado de Buda, dotado eternamente dos três corpos, O Buda declarou que a pessoa deve ser mestre da própria mente, em vez de permitir que a mente a domine. Eis por que o exorto de forma enfática, a doar até mesmo o corpo e a não poupar a própria vida pelo bem do Sutra do Lótus. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nichiren, no vigésimo oitavo dia do quinto mês do décimo ano de Bun-nei, 1273. Resposta, Gijobo. P 치� marine depois do período do técnica. eu, eu... Eu, eu... Eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Vamos lá.